Olá, bem-vindo ao meu canal! Eu sou a Raquel Arraes, atriz, diretora, produtora, criadora de conteúdo. Eu moro em Londres, na Inglaterra, e esse é o canal onde eu falo de lifestyle e coisas leves. Tá aqui as comprinhas na Poundland! Se você assistiu o meu último vídeo, eu mostro a minha visitinha ali na Poundland. Eu fui tomar a minha booster e aí aproveitei pra passar ali na lojinha pra tal tempo. E é muito difícil entrar na Poundland e sair de lá sem nada. Poundland nada mais é do que uma lojinha também de R$1,00, essas lojinhas de R$1,99 que tem no Brasil. E tem coisas maravilhosas lá, tem de tudo. E é muito difícil mesmo entrar lá e não conseguir comprar nada. E comigo não foi diferente, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu comprei. Eu vou olhar aqui pra baixo, mas é porque a sacola tá aqui, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu peguei aqui, aleatoriamente, foram aquelas esponjinhas de banho. Eu tenho aquelas esponjas vegetais também, mas essa daqui ela é muito gostosa porque ela meio que dá uma arranhadinha, assim. Eu sei, né? Talvez as pessoas acham que prejudica a pele, mas eu gosto de sentir a Keila parece que tá esfregando mesmo, limpando tudo. E quando eu fui pra Irlanda, a minha sogra tinha dela lá e a gente começou a passar. E eu falei assim, quer saber? Eu vou comprar também. Aí achei lá, acabei comprando. Custa, óbvio, uma libra, três dessas daqui. Uma outra coisa que eu comprei foi essa linda garrafinha d'água. Ela é de vidro e tem essa tampinha de madeira aqui. Muito legal e emborrachadinha com esse tom rosa bebê. Eu tô meio obcecada por rosa ultimamente, é muito estranho. Fiz as fases com rosa, sabe? E achei linda, não sei quanto tempo vai durar porque eu perco todas as minhas garrafas d'água. Eu perco todas, eu esqueço, a pessoa que tem que ter TDAH sai perdendo tudo mesmo. E essa daqui acho que foi três libras. Uma outra coisa que eu comprei também foi prendedor de cabelo. Geralmente, né, eu já estou uma velha senhora com vários cabelos brancos. Então, geralmente, eu pinto. E eu tenho três, mas eu meio que perdi eles. Não sei por onde tá. E eu falei assim, vou comprar mais porque estou precisando. E vem com seis esse daqui. Também paguei uma libra. Deixa eu ver o que mais. Então, eu falei que eu estou obcecada com rosa, né? Acabei comprando dois pratinhos rosas que eu achei muito lindo. É isso, às vezes a gente compra as coisas porque acha bonito, né? Mas é de porcelana, quer dizer, sei lá do que aqui é. Deve ser porcelana. Feita em Dublin. Olha que engraçado, feito na Irlanda. Blanchestown. Comprei dois. Porque só, só uns dois aqui, só não precisamos de muito prato. E comprando também hair clip. Essas presilhinhas de cabelo, elas são de couro. Couro falso. E como o meu cabelo tá assim, eu cortei. Eu achei que seria interessante começar a usar algumas. Aí vem uma branquinha. Não, na verdade vem uma rosa, uma beige, uma marronzinha e uma preta. Também uma libra. Eu acabei comprando também esses fuchiquinhos de cabelo. Eu achei eles mais assim, chiquezinhos. E daí eu comprei um rosa e um preto. Deixa eu ver. É, um rosa e um preto. E achei legal porque eu tenho uma camisa de couro e tal. Couro falso. E daí acabei comprando também pra usar. Scrunchies. Também rosa. Eu tô falando que eu tô obcecada por rosa? Eu nem tinha percebido que eu tinha comprado tanta coisa rosa. Ah, eu acabei comprando um parzinho da outra também. Porque aí eu posso colocar duas de cada. Deixa eu ver o que mais. Ah, esse daqui é um produto novo da Vela. Que chama... Tough Stuff Heat and Sweat Proof. Que é um creme de cabelo pra... Deixa eu ver. É um creme de... É um gel. É um gelzinho de cabelo pra você modelar. Aparentemente você passa ele, pelo que eu tô vendo aqui. É. Tá falando aqui pra usar com o cabelo seco mesmo. E é muito legal porque ele mesmo... Ele não... Como é que fala? No calor... Ele não deixa o cabelo todo pra cima, suado. Segura 24 horas. Não deixa o cabelo grudento ou oleoso. Ele lava bem. E diz que tem o Natural Shine. Que eu tenho muito frizz. E daí eu resolvi comprar pra usar. Depois se vocês quiserem um review, eu posso fazer também. Cheira gostoso. É. Cheirinho bom, assim. Bem... Cheirinho de pasta de dente refrescante, sabe? Gostei. O que mais? Ah, eu comprei essa presilhinha também. Eu achei que era uma chuchinha, mas na verdade... Ah, tá preso. É uma presilhinha também. De tecidinho. Então, achei uma gracinha. Comprei também. O que mais? O que mais? Isso daqui é um sabonete. Eu achei muito engraçado por conta do nome que chama... Redução de... É... Redução de barriga de chope milagroso. Não, é... Como é que é que fala? É... Sabonete milagroso para redução de barriga de chope. Eu achei muito engraçado. E acabei comprando pro... Pro meu marido. Pra zoar com a cara dele. Eu achei muito barato. Aí aqui também comprei... Um shampoo e condicionador de barra. 97% baseado em plantas. E é de mamão. Achei legal. Bora abrir pra ver como é que é. Um cheirinho de... Mijo. Cheiro de mijo com... Um mamão. Achei que tem cheiro. Achei que tem cheiro de mamão, não. Nossa, é de mamão podre. Aí eu comprei um também de banana. Bora ver se tem cheiro de banana. Ai, esse tem cheiro de banana. Hum... Esse tem cheirinho de banana. Eu já comprei vários... É... Shampoo em barra. Mas eu não achei... Não tinha uma sorte, assim, sabe? Não achei que fica legal a textura quando os lavo. Se tiver algo pra indicar... É o que mais que eu comprei. Hum... Eu comprei um esmalte. Esmalte é neutro. Time to shine. Tempo de brilhar. Comprei essa cor. E comprei um... Com... Brilhinho também. Uma libra cada também. Vou usar, porque a situação tá brava. E comprei um... Scrub. Que é um esfoliador de lábios. Meu lado, às vezes, ele fica seco. E aí, eu acabei comprando... De... De menta. Não sei se cheira, tá? Tem um plastiquinho aqui. Tá tão vedado que eu não consigo sentir o cheiro sem o plástico. Ai, gente. Não dá pra tirar o plástico. Não dá pra tirar. Mas... Se funcionar, eu aviso lá no Instagram. Segue lá no Instagram. É... Aqui a raiz. Tá bom? Achei bonitinho também. E... Foi isto que eu comprei. Deixa eu ver quanto que deu o total. O total deu... 23 e 20. Não sei se vocês vão conseguir ver. 23 e 20. É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado da minha comprinha. Tem alguma coisa que vocês acham bonitinha? Já passou pela Palmland as well? Já passou pela Palmland? Qual que é a coisa que você mais gosta? Se você já veio pra Londra? Essa loja existe em todos os lugares aqui em Londres, na Inglaterra. Então, a gente se divirte a beça. Tem bastante chocolate, tem bastante salgadinho lá, essas coisas assim. Por incrível que pareça, eu não comprei nada. Me senti vitoriosa que eu não comprei nem um doce lá. Mas é muito difícil resistir. Mas eu tenho amigos que estão com vontade de comer um docinho. Sempre vão lá na Palmland e se esbanjam. Então, é um ótimo lugar pra comprar vários presentinhos pra levar pra família no Brasil também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá aqui as comprinhas que eu fiz. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!